Música É um absurdo que o governo financia empresas, bicaretas e senhas, cúmulos! Em 2018, nós vamos dar paz? A empresa Crisys, presidida pela senhora Bárbara Othello, ganhou recitação do governo na privatização da Força Policial Nacional. Essa mesma se mostrou incompetente em resolver o problema, tendo números mediúteis comparados quando pertencia ao poder público. Pior! Para tentar usandar este problema, criei uma indivisão especial! Não! Então, isto é inglês? Lente ao orçamento! Para justificar os gastos, a Presidente do Parque, Othello, deseou perdas! Othello, você tudo está agora com a ação policial? Fortificando os vencidos para abacacê-los novos da gente também! Música 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 Música